Nova pesquisa Datafolha inclui Marina Silva na disputa presidencial e, nesse momento, ela mostra potencial para chegar ao segundo turno. Pela primeira vez, a ex-senadora aparece na pesquisa no lugar do ex-governador Eduardo Campos. Dilma Rousseff, do PT, tinha 36% na pesquisa anterior e continua com o mesmo índice. Na última pesquisa, Eduardo Campos tinha 8%. A substituta dele no PSB, Marina Silva, já começa a corrida com 21% das intenções de voto. Aécio Neves tinha 21% e agora tem 20%. Pastor Everaldo, do PSC, continua com os mesmos 3%. Os demais candidatos somam 5%. Na simulação do segundo turno entre Dilma e Marina Silva, a ex-ministra do Meio Ambiente aparece com 47% das intenções de voto e a presidente com 43%. Considerando a margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos, há um empate técnico. Na simulação entre Dilma e Aécio Neves, a candidata petista teria 47% contra 39% do Tucano. Na pesquisa anterior, brancos e nulos eram 13%, agora são 8%. Indecisos eram 14% e agora são 9%. O Datafolha também divulgou a avaliação do governo Dilma. Na última pesquisa, 32% consideravam a administração petista ótima ou boa, agora são 38%. Regular se manteve em 38% e os que consideram ruim ou péssimo foi de 29% para 23%. O Datafolha ouviu 2.843 eleitores em 176 municípios entre quinta e sexta-feira da semana passada. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.